Olá, pessoal, tudo bem? Galera do nono ano, hoje, na nossa aula, faremos aí a revisão do conteúdo que será cobrado na sua prova, na sua segunda avaliação de filosofia. Nessa prova, vai ser exigido que você tenha alguns conhecimentos a respeito do capítulo número 4. Nós já estudamos e eu vou retomar aqui para que você possa relembrar algumas ideias básicas tratadas neste capítulo número 4, que também é um capítulo bastante importante, até mesmo dentro da história da filosofia, uma análise crítica a respeito da sociedade, a respeito da forma como o indivíduo contemporâneo vive. Então, nessa aula, faremos essa revisão, que na sua prova vai cair apenas este capítulo número 4, portanto, não é um conteúdo tão extenso, mas, por outro lado, é necessário muita atenção para que alguns conceitos possam ser absorvidos com mais clareza, com mais atenção, beleza? Então, olha só, neste capítulo 4, nós trabalhamos, e eu vou retomar agora, alguns aspectos da teoria crítica. O que é isso, professor? Teoria crítica, de onde que vem essa ideia. Para falar sobre esse assunto, é necessário recordarmos os pensamentos, os pensamentos de alguns teóricos da Escola de Franco, o Instituto de Pesquisa Social, sociais da Escola de Franco, que desenvolveu esse grupo de pensadores aí, desenvolveu algum conhecimento e alguns posicionamentos a respeito da sociedade contemporânea. Então, eu vou retomar esse assunto aí, tratado, no capítulo 4, e aí, espero que você tenha muita tranquilidade na hora de fazer sua prova, com base no que a gente vai discutir aqui, beleza? Beleza? Deixamos agora aqui, diminuir a imagem. Vamos lá. Deixa eu pegar a minha caneta aqui também. Beleza. Vamos lá. Muito bem. Para a gente falar sobre essa teoria crítica, vamos resgatar o seguinte. Os pensadores, essa teoria crítica da chamada Escola de Franco, que surge aí na década de 1920, com o objetivo de fazer uma análise da sociedade, para estudar esse conteúdo aí, é necessário resgatarmos algumas informações anteriores a ele. Por exemplo, o iluminismo. Os pensadores, lá do iluminismo, lá do pensamento moderno, desenvolveram um raciocínio, um pensamento de que, quanto mais evoluída, quanto mais desenvolvida uma sociedade fosse, menos frequentes seriam as ações bárbaras. Ou seja, as ações consideradas brutais, as ações consideradas bárbaras, seriam menos frequentes. Por quê? Porque partiam do princípio de que o ser humano, usando a sua razão, conhecimento, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo ferramentas na sociedade, tornaria a sociedade melhor. E o ser humano seria melhor. Especialmente porque é um ser racional, né? E seria aquele ser que desenvolveria a sua razão e usaria a razão na sua vivência social. Então, aquele ideal iluminista de que o desenvolvimento, a tecnologia, o crescimento, a evolução, tornaria o ser humano melhor? Esse pensamento não se sustentou diante dos olhos críticos dos pensadores da escola de Franco. Por quê? Porque esses pensadores analisando... Olha que nós estamos falando que esse grupo de pensadores aí surge na Alemanha, na década de 1920. Eles, analisando essa proposta e analisando a sociedade na qual estavam inseridos, perceberam que o desenvolvimento econômico e técnico-científico, ocorrido especialmente a partir da Revolução Industrial, não trouxe essa melhoria de condições que havia sido proposta anteriormente. Ou seja, aquela sociedade que seria melhor conforme o desenvolvimento da tecnologia, que facilitaria a nossa vida, desenvolvimento de instrumentos, de máquinas, conhecimento técnico-científico, essa promessa de uma sociedade melhor, pautada na racionalidade e nesses desenvolvimentos técnicos-científicos, não foi isso que pôde ser percebido na prática. Muito pelo contrário. Aqui, o ser humano continuou a enfrentar a dor, a miséria, a degradação e a guerra. Veja que nós estamos citando aqui os pensadores da década de 1920. Em 1920, eles refletiram sobre uma coisa que aconteceu pouco antes. A Primeira Guerra Mundial. Então, quero dizer assim, será... Esses críticos fazem a seguinte pergunta. Será que o ser humano realmente, usando a sua capacidade de razão, tornou o mundo melhor? Com as suas tecnologias? Com os seus desenvolvimentos? Com as máquinas? Com as ferramentas? Com toda a tecnologia envolvida na nossa vida? Por quê? Esses críticos analisam e chegam à conclusão de que parece que o ser humano, acompanhando esse desenvolvimento todo, não se tornou tão bom ou tão melhor como era prometido. Então, esse desenvolvimento foi acompanhado de intensa destruição e morte, segundo um dos teóricos da Escola de Franco. E outros pensadores que prosseguiram posteriormente, chegaram à conclusão de observar aí duas grandes guerras que marcaram a história da humanidade. A ascensão de muitos movimentos totalitários, conflitos regionais, nações se sobrepondo a outras, nações explorando cada vez mais outras nações, impondo modo de vida. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico aí, aos olhos dos pensadores da Escola de Franco, esse desenvolvimento todo não trouxe tanta melhoria como era prometido. Então, esses pensadores da Escola de Franco, eles desenvolveram aquilo que ficou conhecido como teoria crítica. E você pode ter essa seguinte informação. O que seria essa teoria crítica? Basicamente, seria o resultado dos estudos dos pesquisadores da Escola de Franco. Essa análise crítica da sociedade contemporânea. Essa análise crítica da sociedade que a gente observa ainda nos dias de hoje alguns comportamentos que fogem à racionalidade humana. Basta observar alguns acontecimentos sociais e políticos que a gente analisa ocorrendo diariamente. Algumas notícias que nos chegam, que a gente acompanha, a gente vê por aí, algumas notícias que mostram não ações racionais, mas ações bárbaras, ações que contrariam a capacidade de razão do ser humano. Comportamentos que fazem com que os... Hoje, a gente observa isso hoje. Comportamentos que fazem realmente a gente se questionar. Até que ponto o ser humano é capaz realmente de usar essa racionalidade? Situações que ocorrem todos os dias. Então, os pensadores dessa Escola de Franco desenvolveram essa teoria crítica, porque tentaram compreender como o progresso, o progresso ao invés de sufocar a irracionalidade, acabar com a violência, com a guerra, com a dor, com o sofrimento e com a barbárie, muito pelo contrário. Segundo eles, esse desenvolvimento todo foi capaz até de intensificar, intensificar essa barbárie cometida por alguns da sociedade. Beleza? Vamos para frente, então. Para aprofundarmos aí, ou relembrarmos, esses conceitos da Escola de Franco, nós vamos citar alguns teóricos. Vamos citar aí Teodor Adorno, Max Rockheimer, e também, mais adiante, nos próximos slides, nós vamos ver também dois outros pensadores, Eric Fromm e Reddart Marcuse. Nós vamos discutir a partir das ideias deles. Vamos lá. Teodor Adorno e Max Rockheimer são dois pensadores mais críticos. Eles testem críticas muito duras em relação à sociedade contemporânea. E uma das críticas que nós vamos discutir aqui diz respeito à razão. O que seria isso? Buscar entender esse aspecto do ser humano, o que que torna esse ser humano um ser de razão? E eles vão apresentar dois conceitos. A razão instrumental e a razão reflexiva. Pela própria palavra, já dá para a gente ter uma noção, não é? Quando eu digo razão reflexiva, a palavra reflexiva já dá a ideia que é aquela capacidade que o ser humano tem de refletir sobre suas ações, o seu modo de pensar, o seu modo de ser, o seu modo de viver, o seu modo de estar aí no mundo, o seu modo de aceitar as coisas. Então, a razão reflexiva seria aquela capacidade que o ser humano deveria ter de questionar, de não aceitar as coisas simplesmente porque são impostas, mas que questiona, que busca um conhecimento. Por outro lado, também, tem o conceito da razão instrumental. A palavra instrumental, já dá para a gente ter uma noção. Instrumental refere-se a instrumento. O que é um instrumento? É algo que eu uso para alcançar um fim. Por exemplo, esse aqui é um instrumento? É um instrumento. Qual a finalidade dele? Armazenar água. Tudo bem? E o que tem a ver isso com a razão, professor? Ora, Theodor Adorno e Max Rockheimer, como eu disse no início, desse slide aqui, eles vão tecer críticas mais duras à sociedade contemporânea. A ponto de dizer que a razão humana, a nossa razão, a nossa capacidade de razão, teria em determinado momento desse desenvolvimento, suposto desenvolvimento, a nossa razão teria se desvinculado. ou seja, teria se separado da reflexão. A nossa capacidade de razão deixou de refletir sobre as coisas. Sobre que coisas, professor? Valores, princípios, regras, normas. A nossa razão deixou de refletir sobre isso e tornou-se apenas um instrumento utilizado para ser manipulado. Manipulado como? A razão reflexiva, o ser humano, com o passar do tempo, com o desenvolvimento tecnológico todo que temos aí, a razão reflexiva foi deixada de lado. O ser humano não precisa pensar mais. Por quê? Porque tem um monte de técnicas, especialmente de máquinas, de tecnologias, que fazem as coisas que a gente não precisa pensar. Eu costumo comparar, quando falo isso aqui, é que muitos de nós, às vezes, na sociedade que estamos vivendo, as coisas acontecem de maneira tão fácil, assim, na nossa vida, e a gente nem reflete mais. Por exemplo, o indivíduo tem um livro para ler. É um livro, sem páginas, tem uma prova para fazer. Aí ele fala, para que eu vou ler o livro se eu posso, na internet, acessar o resumo desse livro? Para que eu vou refletir se tem alguém que reflete e coloca lá para mim o meu modo de pensar? Então, para a dúvida em Parkheimer, a sociedade contemporânea com esse desenvolvimento todo transformou a razão reflexiva do indivíduo em razão instrumental. Um instrumento que é fácil de ser manipulado. Fácil de ser manipulado. Mas manipulado por quem, professor? Especialmente por aquilo que ficou conhecido, que eles chamaram de indústria cultural. Que é uma ferramenta que alimenta o sistema capitalista, segundo esses dois pensadores. E aqui eu tenho que fazer um adendo. Esses pensadores dessa teoria crítica da escola de Franco, eles têm fundamentação teórica lá nas ideias de Karl Marx, que nós já estudamos anteriormente também. E o marxismo, as ideias de Marx combatem os ideais capitalistas. Então, quando eles tecem essas críticas aí, a gente tem que levar em consideração que eles também têm raízes lá no pensamento marxista. Ok? Então, essas críticas, elas estão pautadas em alguns conceitos anteriores. Então, para a dor do Horkheimer, houve, então, essa mudança. A razão reflexiva foi deixada de lado. O mundo não precisa mais pensar e refletir sobre a sociedade. para quê? Já está tudo pronto aí. Para que eu vou ficar pensando? Por quê? Porque a razão passou a ser um instrumento para alcançar um fim da sociedade baseada no capitalismo. Que é alimentada especialmente por aquilo que eles chamaram de indústria cultural. E vamos ver agora alguns aspectos dessa indústria cultural. O que seria essa indústria cultural? E aí, no título, está assim, indústria cultural e massificação. Definindo essa indústria cultural, o domínio econômico do sistema capitalista sobre a organização social e a atividade cultural. Ou seja, vamos tentar entender do seguinte modo. O que seria indústria? Indústria, você pode rapidamente definir como sendo aquela produção em larga escala. produção de um mesmo produto em larga escala. Produzir o máximo possível no menor tempo possível. E cultura? Cultura é o quê? Cultura, é óbvio que se a gente for tentar definir o termo cultura, a gente corre um risco muito grande porque cultura envolve uma gama gigantesca de coisas. Linguagem, costumes, tradições e assim por diante. Envolve um monte de coisas. A indústria cultural na sociedade contemporânea seria então aquela produção em larga escala daquilo que o indivíduo que não reflete acha que é cultura. Então, aí, essa indústria cultural produz aquilo que fica conhecido como cultura de massa. Ou seja, produzir em larga escala para atingir o maior número possível.